Abertura Abertura As emoções de um dos maiores Clássicos do mundo da bola Boa tarde Já é a emoção do mundo Muito importante Então aí a chance A verdade É que esse jogo É uma decisão E isso não é figura De linguagem que eu estou usando não É uma decisão dele Finalmente chegou a hora O mundo da bola está paralisado Para merecer que Dragon 1 4 5 5 6 6 5 6 Vamos lá, rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, você está acompanhando o momento histórico do futebol e só a TV Esporte Interativo traz para você. Escanteia e a torcida já vem junto. Agora, a numeração hoje é para matar o negador, hein? É para matar o negador. Olha isso, meu amor! Mas falou que deu o remote! Fez bem o giro em cima da marcação. Vai pintar! Patronótica! Tocca de cabeça. E nós vamos chegando já em quase 15 minutos. 15 agora desse primeiro tempo. Já está na hora de entrar no jogo. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai e revira para cima dele. E no outro, vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Você adora também. Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão! Aqui não! Opa, opa, opa! FULL! FULL! E agora, já lidera o Macari indo para cima. E a falta está marcada. Sempre na bola parada, a expectativa de gol. É, realmente bateu todo errado na bola, todo desengonçado. Protege bem a bola. É equilibrado o jogo. Digo sempre, difícil. Sabe muito, né? Sabe muito. Para absolutamente ninguém. Fez bem o corte. Para absolutamente ninguém. Lucas. Lucas. Pediu, recebeu. E o pessoal lá na caixa d'água, Vitor? Você viu? Tá vindo. Que beleza, hein? O pessoal é uma famosa laje, né? Ali é bom que dá para fazer um churrascão, Vitor. Você mete um churrascão, bota umas minas assim, né? Só que na hora do jogo, elas não podem ficar... Olha lá. Oi, galera. Eita. Que beleza. Olha lá, o cara lá, o cara da Claro TV. Aquela antena virada para lá, ó. Isso, é. Agora vai pintar. Pintou o gol! Vai pintar! Entra para dar mais gás ofensivo ao time. Nosso Cunha, nosso Cunha! 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 Vem chute! Joga a bola para a linha do fundo. Dá escanteio. É para o outro mundo Vai lá, ó Protege bem a bola Vai lá, ó Vai fazer, vai fazer o gol Vem no desarme lá atrás E agora o momento é de perigo, hein Segurou pelo rabo que estava tentando escapar essa bola Toca de cabeça, quem é que chega? Vai fazer, vai fazer o gol Vai virar o gol! E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade na sua família Aí você sai na frente do teu irmão, aí ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não Ah, não joga? Não, nem por um caramba Aqui não, cidadão! Aqui não! Vem no desarme lá atrás E olha só que grande lance! Temos mais um Escante Escante Olha a bola, hein O que é a bola, hein O que é a bola? O que é a bola, o que é a bola? Não sei O que é a bola, querido? Ó Votou a bola na frente Tô buscando empate Vai pintar Você também participa, mandou a sua mensagem aqui no Twitter do Sporting Interativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho